Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Espero muito que com vocês também estejam tudo ótimo. Estou aqui para mais uma novidade, como vocês já leram aí no título. Com certeza, se entrou no vídeo é porque está super curiosa ou curioso. Então, vamos lá. Não vou enrolar. Só vou falar para vocês que sejam bem-vindos ao canal. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se aí, ative o sininho, tá bom? E deixe o seu like e compartilhe o vídeo com amigos, que é muito importante para o crescimento do mesmo. A única coisa que eu vou pedir a vocês. Agora vamos ao vídeo que eu não gosto de enrolação. Como vocês viram aí, eu comprei uma touca que para mim foi mágica, né? Uma touca super interessante. Eu vou estar colocando aqui rapidamente para vocês verem. Ela agride o cabelo bem menos do que o difusor ainda. O difusor já protege bem e ela também ajuda bastante, tá? Antes mesmo eu vou mostrar para vocês por onde que eu comprei, que vocês irão perguntar, né? Ó, eu comprei pelo Mercado Livre, tá bom? Aqui, ó, apaguei meu nome, o nome da pessoa que enviou, tudo. Veio bem embaladinho, ó. Veio com a notinha. Notinha eu nem tirei daqui ainda. Eu abri logo, né? Porque tá raciosa. O tempo tá feio em São Paulo e eu precisei secar o cabelo. Veio no saquinho bem fechadinho, bem protegida. Um código aqui, ó. Parabéns aí para a pessoa que enviou aí do Mercado Livre. E assim, eu paguei ela R$ 40,00. Depende muito de onde vocês moram, depende muito do local, por quê? Porque eles calculam pelo CEP, tá? Então, vocês entram no site do Mercado Livre, caso se interesse, e comprem por lá. Coloca o CEP, daí ele já automaticamente calcula o valor, tá? Tô falando aqui da toca mágica, é uma toca de nylon, tá? Ela é bem protegida, ó. É bem grande para cabelo, bem dizer, parece que é para cabelo afro mesmo, mas a gente tem cabelo bastante burmoso, né? Gente, ela vem com esse cano assim, ó, tipo uma tromba, né? Ó, tem uns furinhos aqui, aproximar para vocês verem. Aí você encaixa aqui no secador e vai passando o ar por aqui e seca o cabelo, tá? Eu vou fazer uma demonstração rapidamente para vocês. Já vou logo falando. Eu não pude escolher a cor, eu tinha escolhido o rosa, só que não tinha, só tinha disponível a prata. E atrás também, ó, tem uns furinhos que é para sair o ar, não ficar muito quente. É, no cabelo. Chega mesmo o ar nos cabelos para poderem estar secando. Aí aqui tem a regulagem, ó. Para a gente estar podendo, estar regulando. E os furinhos aí que eu mostrei para vocês, ó. Esse vai dar para vocês verem daí, ó. Que é para sair o ar, para não agredir tanto os fios, né? Aí eu vou fazer uma demonstração rápida para vocês. Tá? Aí a gente coloca assim. Coloca todo o cabelo para dentro. Ó. Eu só vou demonstrar aí para vocês, tá? Ó. Tá um calor aqui que, gente, fechei tudo para gravar. Aí vocês vão regular aqui, puxar essa cordinha e regular assim. Para não sair o ar por aqui, tá? Como é uma demonstração só, vou colocar para vocês estarem vendo. Vou dar o secador aqui para vocês. No bico do secador, você vai encaixar essa parte, que é um elastiquinho, tá? Gente, nem sei se eu vou dar para eu mostrar para vocês ao mesmo tempo. Deixa eu ver. Não vai dar, porque eu estou gravando no local que eu não tenho como mostrar. Espera aí. Ó. Aí o que eu irei fazer? Ligar o secador. A tomada, lógico. Aí para fazer uma demonstração para vocês como que o ar circula na touca. Tá? Ó. Ó. Depois a gente tira. Ó. O ar vai sair, tá? Aí vem o ajuste, né? Ó. Serve para todo tamanho. Então, gente, ele vai amassar um pouco, porque meu cabelo já está, né? Seco. Já tinha utilizado aí, para estar vendo como que é e passando para vocês. Então, qual que é a vantagem de você estar comprando uma touca dessa, né? Eu achei super interessante para mim, eu, Carla, tá bom? Eu achei super interessante estar comprando, porque já está em pleno outono e vai entrar o inverno, né? Então, o ar passando por aqui, sendo uma touquinha de nylon e ela fica inflável na cabeça, né? Como vocês viram. Ela não vai agredir tanto os fios aí, né? Para quem não tem difusor, está pensando em comprar, vai ficar, dizer, quase o mesmo valor. Não depende muito do difusor que você for comprar. O difusor que você fica encostando na cabeça. Ela você pode colocar o cabelo todo aqui dentro. Mas, Carla, para qualquer tamanho, gente, olha aqui, ó. Se não servir, né? É demais. Ela você pode estar colocando todo o cabelo aqui e secando de uma vez só. Então, eu achei super legal, super prático. Achei super... É da hora, falamos assim. É um material que é de nylon, você pode estar passando somente um paninho e colocando para secar, porque é nylon, né? Não pega água, ó. E ela se chama touca tromba, tá? Outras falam, outras pessoas falam, né? Tem pessoas que falam touca secadora. Ou vocês irão achar como touca tromba ou touca secadora, tá bom? Gente, a diquinha de hoje foi bem rápida, mas para mostrar um produto para vocês. Então, a resenha foi deste produto aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí da diquinha. Eu vou ficando por aqui deixando beijinhos a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.